Música Tempo Volkswagen, olha quem está de volta aqui, a Campinas, tudo bem? Tudo pra Campinas, tudo bom Kátia? Tudo ótimo, estava lá na loja de Valinhos, que também tem toda a linha zero quilômetro Volkswagen, agora está especial aqui, você realmente tem toda a linha. Que showroom lindo, completo nosso showroom, né? Completíssimo e mais do que isso, pode vir fazer test drive em qualquer zero quilômetro. Todos os modelos disponíveis para best drive, tenho todos aqui fora, você vem, conhece o carro, anda, é muito importante isso, viu Kátia? Lógico, ajuda muito a decidir, sem dúvida. Por exemplo, a pessoa quer levar um rally? Tem o disponível no estoque para pronta entrega, vem, conhece o carro, as cores, os opcionais, anda com esse modelo para poder visualizar o que você está comprando. Olha que carro lindo, esportivo, né? Lindíssimo, a cor também ficou bonita, hein? Ficou lindo, esse carro muito esportivo, suspensão elevada, bem diferenciado. Agora, se eu quiser outra cor, também tem a pronta entrega? Tenho todas as cores e modelos disponíveis. Ótimo, já vamos falar de mais um modelo aqui? Olha, o Gol Trek também, ele é o único 1.0 com airbag, ABS completinho, também com a suspensão elevada. É um carro que a fábrica acabou de lançar para a gente. Ótimo. Super bonito, desempenho fantástico. Já está aqui. Disponível. Esse com laço para presente é porque a condição é boa? Esse daqui é um presente para o nosso cliente, né? Certo. Esse aqui é o campeão de vendas, é o Gol 1.0. Está saindo uma promoção dele muito bacana, ele está saindo R$ 30,990. Zerinho. Direção, vidro, trava, R$ 2.014, três anos de garantia, completinho, tenho pronta entrega aqui também. Quanto para a gente? R$ 30,990. É oportunidade. E mais uma coisa, taxa de 0,99. Opa, então se quiser financiar uma entrada, o restante com taxa de 0,99. 0,99, olha que fácil. Praticamente dado para você, hein? Agora, você queria me mostrar lançamento. Esse daqui é o Fox Blue Motion, é o primeiro Volkswagen com três cilindros que a Volkswagen está lançando. Certo, tem alguns diferenciais nesse veículo, né? Esse carro aqui, por exemplo, ele tem 82 cavalos de potência. Ele tem mais potência do que o modelo anterior, que tem 76. Ótimo, legal. Ele é um carro, além de você ter mais torque, mais potência, ele também gira em torno de 7% a mais de economia. Sério? Para quem estiver dirigindo. Exatamente, ele é mais econômico. Ótimo, perfeito. Custo de manutenção é muito mais barato. E ele é um carro que, de todos os automóveis disponíveis, é o que menos emite poluentes hoje. Ótimo, muito legal, bacana. Quer conhecer de pertinho, quer fazer test drive? Está te esperando aqui na loja. Tem o disponível aqui também para pronta entrega e para test drive, para conhecer, né? Entendeu? O modelo três cilindros está lançando agora praticamente, então é importante vir conhecendo. Lógico, está com dúvida? Vem dirigir. Tá, e vamos falar de mais um modelo? Aqui, ó, Fox Rock in Rio. Ah, é sucesso, né? Esse carro tem sido um sucesso de vendas. Ele é 1.6, completinho. Ar, direção, vidros, travas, alarme. Espelho retrovisor elétrico, rodas de liga, airbag, ABS. É um carro com acabamento detalhado, tem som com bluetooth, tem o volante multifuncional. Ele está show. Onde você muda tudo. É um carro lindo, show de bola. Tem um preço especial também. Tem o taxa. Manda pra gente, vamos lá. Esse carro está saindo a partir de R$ 41,490. A partir de R$ 41,490. Excelente. 1.6 completo. Certo. E ainda tem a taxa de 0,49. Opa, 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 para tudo. Esse carro que é sucesso de vendas, que é lançamento, vai dar uma entrada. O restante com taxa? 0,49. E eu costumo dizer, isso não dura pra sempre. Tem que aproveitar quando vem uma oportunidade como essa, né? Nós temos ainda 15 dias, mas duas semanas pra terminar o mês. Então é uma oportunidade que o próprio banco da montadora colocou pra nós agora. 0,49, tem preço, tem o pronta entrega, tem o best drive. Toda a linha disponível. Quer fazer um bom negócio em Volkswagen? Tempo. Vem pra cá que você não perde tempo. O Raco falou tudo. Gostou, né? Ficou bonito agora, hein? Agora ficou bonito. Já vamos lá, vamos continuar aqui. Esse daqui é o Gol G4. Ele é o carro de entrada da fábrica. Lembrando que todas as versões são linha 2014, tá? Certo. Esse carro aqui hoje, duas portas, a partir de R$ 21,990. Gente, é barato. Você quer comprar um carro barato, econômico, parcela baixa, com plano de financiamento até 60 meses? R$ 21,990. A gente tem financiamento até 60 com entrada ou sem. Ótimo. Venha negociar. Mais do que isso, entrada pode ser o seu veículo usado. Exatamente. Traz o seu veículo usado, a gente vai fazer uma avaliação bacana pra ele. Ele entra como parte de pagamento. Se você tiver uma carta de crédito, a gente também aceita, traz pra cá, vem pra cá pra negociar. Você não sai sem carro zero. Com certeza. Agora, de repente, você quer um pouco mais. Você quer um Voyage. Olha que carro bonito. É lindo. É um carro pra família, com porta-mala. Também uma versão completa. Ar, direção, airbag, ABS, elétricos. Tudo, tudo, tudo. É um carro super charmoso. Exatamente. Com um baita de um espaço interno. Certo. R$ 34,990. O completinho? Completo com tudo. Opa! E ainda com taxa de 0,49. Tá aí pra você, como eu já falei, não perca a oportunidade. É oportunidade única. Exatamente. Depois vira o mês, aí não tem mais o que discutir. Exatamente. Porque essa taxa realmente não vai mais existir. Então é agora, esse é o momento pra você comprar. Aí a pessoa pensa assim, legal, você tem toda a linha zero, quilômetro nacional e os importados. Olha aqui, eu tenho toda a gama. Dá uma olhada. Olha isso, gente. Eu tenho Passat Variant, eu tenho Jetta, Comfortline, Highline, eu tenho Passat CC, Passat Highline, Fusca, Touareg, Tiguan. Tudo que você procura de importados, tem disponível. A pronta entrega, meu amigo. E pra você fazer test drive? De repente a pessoa nem vai comprar agora, mas ela tá sonhando. Ela pode vir fazer um test drive pra conhecer. Porque um carro desse, você tem que conhecer bem, saber como ele anda. O cliente normalmente é um pouco mais exigente nos opcionais. Eu tenho toda a linha aqui pra test drive. Vem, vem conhecer. E tem mais uma coisa que vai ajudar a fazer um bom negócio. Opa! Taxa zero pra toda a linha de importados. Taxa zero. Zero. Desde a Touareg até o Fusca. O que você precisar de importados, além de pronta entrega, tem condição de financiamento pra você. Já levantou do sofá? Já tá vindo pra cá? Anota o telefone, se tiver qualquer dúvida. Aqui é 2117-2000. Mas pra quem já tá vindo pra cá, já entrou no carro, já vai vir buscar um carro novo, endereço pra gente. Avenida Orozimbo Maia, número 1150. Venha falar com o pessoal aqui, equipe nota 10. É tempo que você vai. Quem quer um seminovo de qualidade, levanta a mão. Opa! Eu quero o Botini. Quem quer um seminovo de qualidade, levanta o dedão. Dedão Botini! Então clique aqui, navega em clicarseminovos.com.br Você vai encontrar vários carros, muitos modelos, uma grande variedade, todas as marcas, as melhores lojas de Campinas e região estão por aqui. E tem muita foto boa, Botini? Claro, só fotos em alta definição, contato, tudo o que você quiser pra fazer o melhor negócio em clicarseminovos.com.br Jack Motors Loja Campinas. Hoje nós estamos aqui com o William, tudo bem, William? Tudo bem, Kátia, tudo em ordem? Então tá bom, aliás, o William estará com a gente nas próximas gravações também. A partir de agora. A partir de agora, certo? Seguinte, nós só vamos começar falando sobre uma condição imperdível que você tem em algumas últimas unidades aqui do J6, é isso? É verdade, 52,990 já com o banco de couro cortesia, um carro espaçoso, família e ainda com 50% de entrada e taxa zero na diferença, então uma condição especial realmente. Realmente? Então peraí, para tudo. São as últimas unidades do J6, carro super espaçoso, a partir de 52,990. Você vai financiar, vai dar uma entrada e o restante com qual taxa? Taxa zero. Taxa zero. É imperdível. Nada de juros, realmente é imperdível. Então venha conferir a condição de pertinho. Agora tem uma coisa bem grande aqui para lembrar para você, todos os veículos Jack Motors, seis anos de garantia, é isso mesmo. E mais, todos completíssimos. Todos completíssimos. Todos os nossos veículos, caro-condicionado, direção, vidro, trave, airbag, ABS e todos como você bem frisou, com seis anos de garantia total de fábrica. Certo. E aqui nessa loja, sim, tem lançamento já pronto entrega para você conferir de pertinho. Vamos lá. Esse J3, esse é o Turin, certo? Esse é o novo J3 Turin, já com design todo repaginado, mudanças de para-choque, layout interno todo mudado também, com acabamento Black Piano, lanterna traseira mudada, agora já na versão 2014 dele. Que está lindíssimo e tem a pronta entrega, inclusive o branco a pronta entrega. Maravilhoso, a partir de 37,990. Entendeu? Agora, a pessoa fala assim, mas William, eu quero financiar. Lógico que é possível fazer um bom financiamento aqui, né? Sim, temos taxas com várias, parceria com vários bancos, temos taxa zero, dependendo da entrada, taxas subsidiadas, então não vamos perder negócio por causa de financiamento. Certo. E o seu seminovo, sim, pode ser dado como parte de pagamento aqui na Jack Motors também. Sim, faremos a melhor avaliação possível. Vem pra cá. Entendeu, né? Percebeu que ele já chegou com tudo, já chegou para negociar. Agora, um dos mais vendidos, a gente pode dizer que é o J2? É o J2, com certeza. Hoje, no nosso mercado nacional, é o carro mais vendido da Jack, um compacto mais barato com todos os agregados que ele traz. Ar-condicionado, direção elétrica, vida elétrica nas quatro portas, travas elétricas, retrovisores elétricos, airbag, ABS, roda, milha, som, o carro realmente completo. Exatamente. E o precinho também é compacto? 31,990. É isso aí, a partir de 31,990. Lembrando, completasso, seis anos de garantia, zerinho para você. Aí você fala assim, nossa, a cor é bonita, mas de repente eu gostaria de conhecer outras cores. Lógico que tem outras cores também, né? Temos, ele vai ter na versão preto, prata, branco, que está super na moda. Então, temos algumas cores diferentes, mas temos também para atender vários tipos de gosto. Ótimo. E já vamos aqui, olha, esse seria o J5? Esse é o nosso J5, que é o sedã médio mais barato da categoria. Você ouviu, né? É, motor 1.5, 127 cavalos, também completasso. Ah, direção, vidro, Traver, bag, ABS, roda, milha, som, o sedã médio realmente mais barato do mercado. A partir de quanto? Ai, peraí que ele está pensando, a partir... Será que a gente faz uma condição diferente? Vamos, 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 ele vai lançar uma condição diferente. Então, para esse carro agora, a partir de 49,990. Sério? Sério. A partir de 49,990. Isso não dura para sempre, tá? Você está conferindo, o Cinegrafista me chamou para conferir, opa, que era a partir de 52,980. Obrigada, Cinegrafista. A partir de quanto você vai fazer agora? 49,990 para esse carro hoje. Seminovos aqui com taxa 0,99, é isso? Taxa especial sendo lançada hoje. Seminovos com 30% de entrada, apenas 30% de entrada, o saldo em até 36 vezes a taxa de 0,99. Taxa de carro zero para os nossos seminovos e mantendo a garantia de seis anos, que dependendo do ano do carro vai ter ainda mais quatro anos de garantia. Entendeu o recado, né? Ah, eles tiveram um coquetel aqui que foi o maior sucesso. Quero que você dê uma olhadinha aí nas imagens. Porque é sempre legal quando tem coquetel aqui, reúne muita gente, todo mundo conhece os novos modelos e eles fecham muitos negócios. Vamos passar o telefone daqui? Claro, 3794-2100, facinho de marcar, 3794-2100. Em Campinas, o endereço para a gente? Orozimbo Maia, 1454, bem no centro. Venha, você é nosso convidado, Jack Motos. Vem para cá. Eu adoro o jeito que o meu carro fica quando ele está encerado, mas ele fica sujo tão rápido que eu não quero dirigir em qualquer lugar. Por sorte, eu descobri o novo Armor All Extreme Shield Wax. Não só dá um incrível brilho, mas também cria um escudo protetor que é tão poderoso que ele realmente repele poeira pesada. Ceras de outras marcas podem realmente grudar a sujeira no seu carro. Armor All Extreme Shield Wax é feito de uma revolucionária fórmula que realmente repele sujeira e poeira. Também tem uma tecnologia avançada para que a água remova facilmente a sujeira. Com o Armor All Extreme Shield Wax, além de o seu carro pegar menos sujeira, ele alcança uma limpeza melhor. E olha só como ele reage à lama em relação às outras marcas. Incrível! Mantenha meu carro com brilho lento e dura mais. Com a incrível fórmula de Armor All. Você não precisa esperar para secar. Agora eu realmente posso curtir meu carro, porque eu sei que está protegido por Armor All. Novo Armor All Extreme Shield Wax. Proteção do jeito de Armor All. Hoje aqui na Upveículos nós estamos com o Renato. E você já quer passar o telefone daqui, é isso? 25 12 65 65. Olha, já liga para cá, porque as ofertas vão valer só para esse final de semana. Somente para esse final de semana, imperdíveis as ofertas, viu? Certo. E ele já quer começar dando um descontaço para você, é isso mesmo, Renato? Com certeza. Olha essa saveira, Kátia. Linda. 2011, 35 mil quilômetros rodado. Ela é a Cross, é a cor mais preferida dessa categoria de carro, tá? O carro está impecável a toda prova. Olha o desconto. De 38 mil, Kátia, por 34,990. É a mais barata do Brasil. Ele está garantindo, por isso já liga para cá, telefone de novo para a gente. 35 12 65 65. Só vale para este final de semana. Agora, começamos muito bem, mas não termina por aqui, não. Tem muito mais ofertas. Vamos falar do Fiesta? Olha esse Fiesta Sedan 1.6. Opa, anda, hein? Flex 2010. Esse carro está a toda prova impecável. Show. Vamos fazer esse carro pequena entrada, 48 vezes de 5,4,990. Essa pequena entrada pode ser o semi novo da pessoa. Semi novo, pode ser uma carta de crédito, pode ser no cartão de crédito. Enfim, o cliente é o que manda aqui. Está certo, porque eles facilitam mesmo o pagamento. Com certeza. Mais uma ofertaça, caiu Palio para você. Palio Atrativ 2011 1.4 completo também. Completasso. O verão que está chegando, o ar-condicionado, é tudo, né, Kátia? Necessário. E esse carro também está baixa quilometragem, único dono, tá? Ótimo. Olha o desconto também desse carro, somente para esse final de semana. Certo. De R$ 28.000 por R$ 24.990. Gente, é um desconto fácil. Por aí na concorrência é R$ 28.000, R$ 29.000 um carro desse. E quanto que você está fazendo? Repete para a gente. Somente nesse final de semana na Upveículos, tá? R$ 24.990. Arrebentou. Agora, quem quer conferir todo o estoque tem o site, certo? Upveículos.com.br. Pode acessar. Ou clicar seminovos.com.br. Ah, está aí para você. Já vamos falar aqui do Fiesta também? Esse é um Fiesta Hatch Class 1.0 2009. Completíssimo. Ar, direção, vidros e travas elétricas. O carro também está muito novo, tá? A toda prova. Certo. Olha a preço desse carro. Vamos lá. Pequena entrada, 48 vezes, diz R$ 545. A parcela é pequenininha e a entrada, como ele já falou, pode facilitar no cartão de crédito. Venha para cá, venha tomar um café com o pessoal, venha negociar, fazer a sua proposta. Não perca tempo indo na concorrência. Vem para Upveículos. Ah, falou tudo. Já vamos chegar aqui no Polo. Bonitão. Raridade esse, hein? Esse é raridade. É muito difícil de achar, tá? É um Polo 2010 1.6 completo. Ele é o Comfort Line. Esse carro está impecável. 25 mil km rodado. Nossa. Único dono. Olha o preço desse carro. Vamos lá. De R$ 31,990 por R$ 29,990. Meu amigo, único dono. Detalhe. Somente nesse final de semana. Quer, é de fora de Campinas? Liga, Renato. R$ 25,12,65,65. Renato, reserva esse carro para mim que eu estou indo ver. Tá certo. É um carro muito cobiçado, tá? Certo. Vai sair, vai vender logo. Com certeza. Com certeza. Olha, enquanto o cinegrafista vai mostrando um pouquinho mais do Pátio, eu quero que você fale sobre qualidade. O que é que vocês fazem questão, né? Qualidade, procedência do veículo. Em primeiro lugar, aqui na Upveículos. Para o cliente sair satisfeito e sempre, quando precisar trocar de carro, lembrar da gente. Lógico, com certeza. Já vamos falar aí do Pátio? Olha esse Pátio. O 2006. Esse carro está... Ele é 1.0. Fire. Tem limpador, desembastador traseiro. Quatro pneus novos. Acabou de trocar. Tá bonitão. Esse carro é uma loucura também. R$ 13,990 ou zero de entrada, 48 vezes de R$ 4,49. Para, para tudo. Zero de entrada. Para nesse carro. Quanto que você faz a vista nele? R$ 13,990. Ou então... Zero de entrada, 48 vezes de R$ 4,49. Só no Upveículo, somente nesse final de semana. Já liga, que é só para esse final de semana. R$ 25,12,65 e R$ 25,65. Tá aí pra você. Já vamos falar aqui um pouquinho do Siena. Olha esse Siena Sedan. Esse carro tem ar... Desculpa. Direção, vidros e travas elétricas. Certo. Mais alarme. Certo. O carro está a toda prova. Você pode ver que a gente tem carros mais novos aqui. Exatamente. Esse é uma raridade, então a gente deixou para vender aqui na loja. Mas ele está aqui na loja porque está impecável mesmo. Impecável. Olha o preço agora. R$ 13 mil. Sério? Com Siena 2003, com direção, vidros e travas elétricas. Quanto? R$ 13 mil. Ou zero de entrada, 48 vezes de R$ 4,49. Entendeu? Anda de ônibus quem quer, cara. Exatamente. Nada de entrada pra você. Agora, quer aquele carrinho econômico bacana, que vende muito. Tem um balotinho, que vende da legal. Chave de ouro esse quadro. Vamos lá. Olha esse Celtinha 2001. Ele é o VHC 1.0. O carro está zero também. Igual eu falei, para ter adeão na loja esse carro, é somente carro zero nesse ano. Certo. R$ 9,990. Quer dizer que eu posso levar um carro aqui, perfeito, por R$ 9,990? Ou zero de entrada em 36 vezes. R$ 36 vezes de R$ 4,89. Entendeu? Em 36 parcelinhas aí fica fácil para você pagar. Mais uma vez o telefone para você ligar agora. R$ 19,2512.6565, upveículos.com.br ou clicarseminovos.com. E aí, exatamente, para quem quer vir aqui na loja. Rua da Abolição 406, Ponte Preta, Campinas. Aproveita, vem esse final de semana. Vem pra cá, somente esse final de semana. Isso aí. Quer trocar de carro e não está encontrando? Clicarseminovos.com.br. Se liga nas ofertas. Ford Ka 1.08 Válvulas 2010. De R$ 19,500 por R$ 16,990. Peugeot 307 Feline 2.0 2008. De R$ 28,490 por R$ 24,990. Fiat Uno Vivat Evo 2013. De R$ 23,590 por R$ 27,990. Saveiro Cross 1.6 2012. De R$ 40,990 por R$ 38,990. Não perca tempo. O seu próximo carro está aqui. Clicarseminovos.com.br Agora tem mais Bahamas Veículos pra você. Estreando é nosso programa. Eu já te contei no primeiro bloco. E agora tem mais ofertas. Mas eu quero falar pra você antes da qualidade. Que é impressionante, Alexandre. Você entra na loja, bate o olho nos carros e você já vê a qualidade. Impecável. É exigente aqui, hein? Impecável. É de surpreender. Pra te falar uma coisa, 70% das vendas que nós fazemos aqui na Bahamas são pra clientes Bahamas. Pra você ver como que é o atendimento ao cliente aqui e a qualidade do veículo. A hora que for trocar de carro, troca aqui de novo. Troca aqui, traz o pai, traz a mãe, traz o amigo de serviço, traz o amigo de escola. Isso é excelência no atendimento, né? Sim, claro. Quem atende bem, gente, atrai. O boca a boca é a melhor propaganda, né? A melhor propaganda que tem é a qualidade do veículo. Não se engane com o preço de automóvel no mercado, porque ninguém faz milagre. Isso é verdade. Aqui você vai pagar o preço justo por um carro de altíssima qualidade com taxas a partir de R$ 0,99. Aí você fala, ai Vanessa, mas eu não tenho tempo de ir até a loja. Não tem problema. Liga agora mesmo, faça os seus dados por telefone. Eles vão aprovar a tua ficha. Aprovando, eles podem levar o carro até você. Você fala, ai, na gravação eu vi um Polo 2010. Eles levam esse carro até você tranquilo. Tranquilo, com todas as garantias. Fácil, fácil, fácil pra você. Gostou? Aí você fala, ai Vanessa, para de falar que eu quero ver carro. Tá bom, Alexandre, ele quer ver carro. Vamos mostrar então. Vamos mostrar carro, vamos lá. Então manda ver, manda. Vamos lá, você está procurando um Corolla Altis. Esse carro é 2012, com baixíssima quilometragem. Olha que carro lindo. Esse já é um modelo novo do Corolla. Tá bonito mesmo. É um Altis com o interior já diferenciado, com acabamento em carvalho. É lindo, lindo, lindo de morrer. Imagina você viajando com tua família. Neste carro aí você merece, né, Alexandre? Trabalhou tanto, a vida inteira sonhando com um carro como esse. Aqui na Bahamas Veículos você pode realizar esse sonho e ter aquele carrão, meu amigo, minha amiga. E aí, vamos seguir pro Batcho? Vambora. Vamos lá. Esse é o Corsa Hatch, ano 2012. Esse carro era de um cliente nosso aqui. É certo. Comprou um HB20 sedã, zero quilômetro. Poxa. Ele me deixou na troca, Vanessa. Esse carro tem 28 mil quilômetros. Bem cuidado. Completo, menos ar-condicionado, carro único dono, impecável. Não tem detalhe. Pode ser seu, viu? Porque o preço é bom de verdade, viu? Aí você fala, o Alexandre não tá falando preço. Por quê? Ele quer mostrar pra você a qualidade. O preço, vem aqui que ele vai negociar. De repente você tem uma entrada. O teu carro também é bem valorizado como parte de pagamento, né? Muito valorizado, sim. Precisa parcelar a entrada no cartão de crédito? Fazemos também. Facilidade total. O preço é o de menos. O que importa é a qualidade e a tradição da Bahamas Veículos, que tem mais de 28 anos de mercado. Duas lojas aqui em Paulínia pra você. Segue por pátio. Vamos lá. Esse é o Polo Sedan 2010 completo, motor 1.6, baixa quilometragem também. Nós temos várias opções, inclusive Polo Hatch, tá, Vanessa? Tem pra escolher, hein, Alexandre? Celta 2010 também. Celta 2010. Eu tenho 2007, 2008, 2009, 2010, 2012. Já o modelo novo, que é o LS Quatro Portas Prata. Pra você escolher, tá? Preto, branco, prata, você que manda. Vermelho. Agora, esse C4 Hatch 2.0 aqui tá demais. Completo, automático, é isso? Esse é o C4 automático 2011, também com baixíssima quilometragem. Único dono. Você tá procurando um carro top de linha. É um carro que custa 15 mil reais a menos do que o preço dele de zero quilômetro, Vanessa. É, que já desvaloriza, já tá aqui bonitinho pra você documentado, emplacado, né? Documentado, emplacado, com IPVA, documentação toda 2013, tudo pago, com garantia de fábrica ainda, porque ele é 2011. Gente, é a Bahamas chegando em nosso programa pra arrebentar, viu? Olha o pátio, que bonito. No vídeo dá pra você ver aí de casa, né? A qualidade dos veículos. E esse aqui é um Peugeot, é isso, completo? Esse é um Peugeot completo, 2009, com teto solar. Com teto, olha. Eu tenho quatro opções, igual esse, de várias cores também, Vanessa. Muito bom, Alexandre. Segue esse Vectra. Vai passar preço. Esse é o Vectra Elegance, 2010 completo. Ele é um motor 2.0. Ele é segundo dono esse carro. Pequena entrada, 48 de 8,32. Pegamos o seu veículo. Lembrando, a melhor avaliação do mercado. Muito bom. Isso é importante, gente. Você tem que valorizar o que você tem, né? Afinal, não é fácil conseguir. Então, na hora, pra você também trocar ou vender o teu carro, tem que vir no lugar que valoriza. O Bora. Esse é um Bora 2007 completo, Vanessa. Lindo carro, quatro portas. Lindo, lindo. Baixíssima quilometragem também. Qualidade Bahamas. Com todas as garantias Bahamas. Mais de 200 opções sem estoque? Mais de 200 opções de estoque, fora o zero quilômetro. Que tem muita qualidade e garantia pra você. Ford Ka e muito mais, gente. A gente ficaria aqui mais 10 minutos te mostrando tudo, falando tudo da loja, falando de condições de pagamento. Enfim, tem despachante aqui na loja também. Segue o carro prontinho pra andar por aí. Ó, aqui nós não temos preconceito. Se você quer um carro de 7 mil reais, você quer um carro de 300 mil reais, aqui na Bahamas você vai encontrar. Então, vem pra cá, endereço daqui. Vem pra cá. Avenida José Paulino, 1331, no centro de Paulina, ao lado do Banco do Brasil. O telefone? 3833-5100. Para o que você tá fazendo, pegue seu telefone e liga agora. Nós temos uma equipe especializada esperando por você. Então, bem-vindo, parabéns por tudo. É isso aí. Até mais. Vamos lá. Vem pra cá. Quem quer um seminovo de qualidade, levanta a mão. Opa, eu quero, Botini. Quem quer um seminovo de qualidade, levanta o dedão. Dedão, Botini. Então, clique aqui, navega em clicarseminovos.com.br. Você vai encontrar vários carros, muitos modelos, uma grande variedade, todas as marcas, as melhores lojas de Campinas e região estão por aqui. E tem muita foto boa, Botini, claro. Só fotos em alta definição, contato, tudo o que você quiser para fazer o melhor negócio em clicarseminovos.com.br. Vamos fazer uma brincadeira aqui na Zurich, né? Tem uma cantora, Anitta, que está arrebentando, né? Então, ela diz, prepara que agora é a hora. Só que vamos mudar um pouquinho das ofertas poderosas das Zurich Veículos. É, gente, porque tem tanta oferta boa esta semana, Felipe. Essa semana ficou de arrasar. Você viu, né? Prepara agora. Não, não vou tentar, porque vai pagar tudo, viu, Felipe? Mas, então, manda uma oferta bem poderosa para a gente, então. É isso aí. Vamos começar num Sandero 2012. Esse carro, super oferta para cliente portar o Auto Shopping de R$ 24,990 por apenas R$ 21,990. Eu não te disse? R$ 3 mil de desconto para você é uma oferta super, ultra poderosa. Você não encontra em qualquer lugar. O telefone da Zurich é o 3368-7007. E tem mais. Essa música vai valer a pena, porque tem mais. Olha isto aqui que você vai ver agora. Prepara. Fala para a gente, Felipe. Essa daí, eu garanto, não existe preço melhor no Brasil. Não tem. Esse carro Ford Ka 2010, carro único dono, impecável. Olha o preço, Vanessa. De R$ 19,990 por apenas R$ 15,990. Não tem outro por esse preço, nem perto. É o Ford Ka mais barato do Brasil. Olha só. Pode procurar por aí. Você não vai encontrar um Ford Ka com essa qualidade, com essa garantia. R$ 2 mil e 10 por R$ 15,990. Meu amigo, minha amiga, se você ficar aí no sofá falando Ai, que barato, ai, que barato, vai perder. Você tem que ligar agora mesmo, não importa a hora. Qual que é o telefone? Telefone é 3368-7007. Tem o plantão também, né? Plantão 7850, 11h21, até as 10 horas da noite. Vai, vai, amiga. Você vai perder essa ofertaça? Claro que não. E agora, uma outra oferta, esse City. Um lindo Honda City EX automático, único dono, carro com apenas 14 mil quilômetros rodados, mas garantia de fábrica até 2015. Carro maravilhoso, tá? Por apenas R$ 49,990. Preço bom. É um carro com a garantia da Zurich. E agora, mais oferta pra gente, Felipe. Honda Fit LX 1.4 2004, carro impecável, muito bem conservado. Esse carro, uma pequena entrada de R$ 5.900, mais 48 parcelinhas de R$ 489. Caprichou, Felipe. Parabéns pra você. Essa loja está bonita. Os seus carros estão conservadíssimos. E as promoções estão imperdíveis. Vira, Bupati, que dê mais oferta. Qual é? É isso aí. Um Fiesta 1.0 2004, carro completinho, Vanessa, com ar, direção, vidro e trava elétrica. De R$ 18,990 por apenas R$ 15,990. Preço bom demais da conta, como dizem, Minas. Mudei de ideia. R$ 14,990 pro cliente portar outro shopping. Aí ficou bom demais. Ficou bacana. Aproveita, gente. Vem pra loja. Qual é o telefone daqui? 3368-7007. Ligue agora mesmo pra você não perder. Aí você quer uma oferta legal, de verdade, como aquelas outras? Dá uma olhadinha nesse Ford Ka. Preço bom, hein? Preço bom. O que está escrito ali no vidro não está valendo mais. A entrada de R$ 3,5 agora foi pra R$ 2,900 e a parcelinha pra R$ 389. Ele abaixou, gente. É isso aí. O Felipe já tinha preço bom nesse Ford Ka. Agora ele acabou de abaixar pra você, cliente, portal AutoShop. Então você só pode fazer o quê? Só pode fazer o quê? Aproveitar e ligar agora mesmo, adiantando o teu cadastro pelo telefone. O telefone daqui? O telefone da loja é 3368-7007. Não vai perder, né? Tem mais uma oferta pra finalizar esse bloco. Pra finalizar, uma estrada de Venture Locker 2009. Carro também único do ano, muito bem conservado. Todas as revisões feitas na concessionária. Tá esse carro de R$ 35,990 por apenas R$ 32,990, Vanessa. Olha, então vem pra loja aproveitar as oportunidades da Zurich essa semana, olha, arrebentando pra você adquirir o seu carro agora. O endereço daqui pra gente, Felipe. É a Avenida Francisco José de Camargo Andrade, número 177, bem próximo ao Balão do Castelo. O telefone mais uma vez? 3368-7007, o site da loja zurichveículos.com.br. Vou terminar a gravação cantando, então prepara, mentira, não vai ficar errado. Pode tocar o comercial, daqui a pouco a gente volta. Você não está cuidando totalmente do seu carro, apenas cuidando do exterior. Curte do interior também com Armor All Protection Wives para rejuvenescer o painel e proteger de rachaduras, desbotamento e envelhecimento precoce. Bianco Multimarcas, antes de começar com as loucuras, pera. Não, mas eu preciso falar com você, não vou fazer loucuras. Agora eu lembrei, que nós estamos aqui, aí pertinho eu senti um cheiro lá do restaurante do Maná aqui dos meus amigos. Gente, eu vou avisar uma coisa pra vocês. Vocês podem vir pra cá, com toda necessidade. Eu tenho 30 convites, 30 convites, para o primeiro festival de costela, que vai ter em Sumaré. Eu tenho 30 convites, tá? Então, não precisa me comprar carro não, tá? Só o fato de você vir aqui me visitar, eu vou dar um par de convites pra você. Ah, eu já quero o meu. Não, eu vou dar. Maravilhoso, mas é verdade. São 600 quilos de costela, tá? 600 quilos de costela estão fazendo. Eu só não gravei, desculpa a data, mas eu sei que é um pouco mais pra frente, aí eu acho que lá pro dia 20, mais ou menos. O dia 20 deve ser, um pouco mais. Certo. Mas não tem problema. Quem vir a partir deste final de semana, pode falar, Bianco, eu ouvi você falar lá no canal 12, que teria um par de convites. Certo? Então pode vir, que são 600 quilos de costela. Eu vou estar lá também, tá? Venha, venha mesmo. Olha, pra gente comemorar esse, tem que levar um boi, mas tem que levar um boi, meu. Porque se não levar um boi, não tem jeito. Ha! Aqui, ó, ó, o Batriton. Eu, olha, se eu não vender, eu vou com ela na costelaria pra comer a costela. Não, mas você vai vender. Vou vender? Vai vender. Mas sabe por que eu acho que eu vou vender também? Porque eu vou colocar preço, hein? Vamos lá. Uma Triton L200, 2011, 2011. Sabe quanto eu vou fazer esse carro? Quanto? Esse carro em torno de 97, 98 mil reais, eu vou fazer pra esse final de semana, meu. Pode sentar. Senta, senta, pega o suco de abacaxi, pega a sua caderno, que não vai tomar nada. Porque se você tomar suco de abacaxi, vai ficar com acidez. Toma o de baracujá, porque eu vou fazer 89 mil reais. Sabe o que que é isso? O que é isso? 89 mil. Eu tô fazendo 10 pãos abaixo da tabela, meu. 89. Você não acredita? 89. Agora, se você não acredita, chega aqui, ó. Vamos chegando. Essa vira aqui, ó. 2001, 2001, 22 mil, 400 e pouco, tabela FIP. Já estou fazendo 19 mil, 490. Pra vender? Pra mim vender, esse final de semana, KTA, 17 mil, 590. É oportunidade? Não, isso aqui é oportunidade. Oportunidade? Aqui é oportunidade. Agora, é o seguinte, se a pessoa quiser vender o carro, ela pode deixar em consignação aqui? Ô, fala disso aí. Ô, Francisquinha, vem aqui. Vem aqui. Tá vendo esse automovinho aqui, ó? Vem chegando. Esse automovinho aqui é do cidadão que tá com a câmera na mão filmando a gente. Ele vai deixar o automovinho dele com quem? Com o Bianco, o Multimark. Isso é falando sério. Ele falou, Bianco, posso deixar o carro com você? Eu falei, lógico. Sabe o que acontece? Nós fazemos aqui um processo de um trabalho. Televisão, jornal, web motos. Muito legal. E outra coisa, nós não perdemos oportunidade. Todas as ofertas que nós temos no automóvel, nós ligamos para o cliente. E colocamos, às vezes, o cliente com a propriedade do carro. Pra fazer bom negócio pra quem? Pra você. Então, se você tiver um carro pra conseguir lá, venha pra cá. Entendeu? Quer mais oferta? Vamos lá, vamos vender, vamos vender? Mas o que é que eu vou ofertar, hein? Vamos fazer esse Peugeot aqui, ó, vai. Esse Peugeot 2008 é um presente. Eu vou fazer esse carro, eu parei pra pensar. Ele parou mesmo, eu vou parar, não vai pensar. Eu vou fazer o seguinte, pode pegar. Vou fazer esse carro aqui, eu vou fazer R$16,990 nesse Peugeot presente. Completo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ih, olha lá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Qual o seu nome? Marco. Marcão, o que você faz? Eu sou vistoriador. O Bianco faz vistoria em todos os carros? Faz em todos os veículos. E se tiver algum problema no carro, o carro pra onde vai? Nós não pegamos. Não pega. E quem é o campeão de vistoria em campeãs aqui? É a GMAX. Aê! Ô Gilberto, depois você vai tomar um dinheirinho mesmo. Vai pagar um pago mesmo. Como é que eu vi aqui, já falou, hein? Mas gente, meu, não é só nós não. Todos, sem exceção, todos sem exceção. Faz vistoria nos carros, procedência, garantia de motor, câmbio. Meu, fica tranquilo. Todo o povo aqui do Canal 12, pessoal de Campinas inteiro, São Paulo, Itatiba, Jundé, todo mundo é gente boa. Zero quilômetro se eu quiser. Dormindo, tá? É gente boa dormindo. Se você quiser zero quilômetro, pode vir pra cá. Nós temos Sandeiro, nós temos Marche, nós temos o Logan. Logan, inclusive, tá com preço maravilhoso. É mesmo? Tudo bem, que vai mudar agora, mais pro final do ano. Certo. Mas gente, o Logan 23,990 é muito barato. É barato. Carro é 2013. É barato. É muito barato. 23,990 é muito barato. Aqui, ó, biancomultimarques.com.br. Certo. Avenida Albino José Barbosa de Oliveira. Avenida Albino José Barbosa de Oliveira, 1277. Pode vir pra cá que nós vamos fazer grandes negócios pra você. E olha, os preços que eu falei pra vocês é real. É real. Viu? Pode vir. Pode vir que o preço é real. Tá bom? Maranhão Geraldo, venha. Então nós estamos aguardando você aqui. Ah, sem contar a costela, hein? Viu aqui? Viu no canal? Um par de comer costela. São 600 quilos de costela, meu. Haja barriga e a cerveja, hein? Você vai, né, Catea? Vamos. Então já vamos pegar meu convite. Simbora. Então vamos lá pegar. Vamos embora. Quer trocar de carro e não sabe aonde procurar? Clicar seminovos.com.br. Veja só. Línea Essence 1.8 eTorque, de 42 mil por 39 mil reais. Corsa Classic LS 1.0 2013, de 29,990 por 27,490. Vectra Elegance 2.0 Flex Power 2011, de 41,990 por 38,990. Voyage 1.6 2012, de 32,590 por 29,990. Gol G5 2013, de 28,490 por 26,490. O seu próximo carro está aqui. Clicar seminovos.com.br. Você conhece o site da Opção Mil Veículos? Se não conhece, tem que conhecer. É um site legal, né, Moisés? É isso aí. Olha, são 300 ofertas, todas com fotos. Fotos. Em alta qualidade, tá? É só acessar. www.opçãomil.com.br. Ou clicar seminovos.com.br. Também tem vários carros lá da Opção Mil para você ver certinho. E o que é legal, os carros que você vê no site, você vê aqui no nosso programa também. Agora, quer uma boa opção de compra? Qual é a primeira, Moisés? Vamos lá. Esse Celta 2009, mega promoção, tá? Celta 2009, 1.0. O Flex, ele está saindo apenas R$ 15.990. R$ 15.990, um Celta ano 2009. Ou você vai dar uma pequena entrada, porque esse preço é à vista, e vai pagar mais 48 parcelas de R$ 389. O Celta está semi-novo, conservado. A garantia do carro, Moisés, como funciona? Garantia de motor e câmbio, por três meses. Três meses, gente. São carros revisados, os carros que entram aqui no PAC são periciados. Tem laudo para você saber o carro que você vai colocar aí na tua garagem, para você viver tranquilo e andar por aí sossegado, né, Moisés? É isso aí. Muito bacana, isso é importante. Agora, a nossa próxima opção de compra... Vamos lá. Você que está procurando um Classic Prata, ano 2011, com ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica, ele está saindo apenas R$ 22.990. Ou você vai dar uma pequena entrada, mais 48 parcelas de R$ 4.49. Este carro é bem econômico, você que entende carro, né, Moisés? Super econômico, seguro barato. Seguro barato. Custo-benefício muito bom. Bom desempenho, então está procurando um carrinho. Não sabe que carro você quer ainda? Está vendo? Tem algumas sugestões aqui da opção Meu Veículos que o Moisés traz para você. Este é um carro seguro barato, econômico, bom desempenho. A mecânica também é boa, né? É isso aí. Então, ele conhece de carro. Se você não sabe nada, vim que o Moisés vai te ajudar. E qual a próxima oferta? Vamos lá. É o Uno. Uno. Uno 2006 1.0 Flex. Ele está saindo apenas R$ 12.990. Ou você vai dar uma pequena entrada, mais 48 parcelas de R$ 319. Uno é, sim, um carro fácil para manter, né, Moisés? É isso aí. Tem bom desempenho, aguenta bem as ruas do Brasil. Você vai gostar deste carro, tá? E o preço está muito bom. E é claro que tem mais variedade aqui no pátio. O que você preparou, Moisés? Vamos lá. Um Palio 2006 1.0 Flex. Quatro portas, tá? Ele está saindo apenas R$ 15.990. Ou você vai dar uma pequena entrada, mais 48 parcelas de R$ 3,89. Olha, parcelinha boa. Agora, Moisés, tem muita gente, tem uma família aí e tem só um carro. Aí o que acontece? O filhão completou 18 anos. Aí fica aquela disputa. Ah, quinta-feira o carro é meu, final de semana o carro é meu. Então precisa de mais um carro na família. Mas não tem dinheiro agora. E aí, Moisés, a solução? Não faz mal. Você quer comprar um carro com zero, presta atenção, zero de entrada, aqui na opção 1000 eu vou te vender, tá? É um Uno Vivace, ano 2013, modelo novo, tá? Presta atenção. Você vai dar zero de entrada e vai pagar apenas 48 parcelas de R$ 7,49. Você não vai dar R$ 1,00 de entrada, tá? E vai sair no seu carro Uno Vivace, modelo novo, 2013, por apenas R$ 48,00, tá? Não é R$ 60,00. Não é R$ 60,00 mesmo. De R$ 749,00. Você não pode perder. É zero de entrada. Zero de entrada, facilidade, pronto. Resolveu seus problemas, para de briga, de chororô. Você pode ter dois carros, porque a opção 1000 veículos facilita para você. Gostou dessa oportunidade, Moisés? Quer vir até a loja? Quer conhecer o carro de pertinho? Quer entrar? Quer trazer o filhão, a mamãe? Vem para a loja, então. Vem conhecer o endereço daqui, Moisés. Fica aqui na Avenida Brasil, bem em frente à Universidade Mackenzie, tá? Não tem como errar. A loja é conhecidíssima, maravilhosa e pronta para te atender. Agora, se você quiser ligar, o telefone é 19-3243-0098. Ou se não, acessa nosso site, tá? É www.opção1000.com.br. São mais de 300 ofertas, todas com fotos em alta qualidade. Aproveita, então, as oportunidades da Opção 1000 Veículos para você. Esse é o campeão Tony Stewart. Quando o Tony sai para dirigir, as coisas podem ficar um pouco sujas. Esse é o novo Armor All Extreme Shield Wax. Ele protege seu carro e repele sujeira, diferente de qualquer outra cera. Desfazendo o que a vida faz para o seu carro. Isso é Armor All. Continuando o show de ofertas, meu cameraman, consignação. A Vila Real trabalha? Trabalha sim. E a gente preza muito pelos clientes amigos. Vamos dar um exemplo, meu cameraman? Esse Toyota aqui é de um amigo da gente de muito tempo. É um Toyota S. Inclusive, um abraço aos meus amigos feirantes, porque nós também trabalhamos na feira. Grandes saudades, grandes épocas, tá? Então, está aqui o Toyota do meu amigo Wagner. Entrada parcelinhas de R$ 699. O carro é fino trato. Fino trato, passa para conferir. Cameraman, já vamos mostrar aqui, ó. Essa Eco 2012. É linda, é linda, é linda. Maravilhosa. Entrada parcelinhas de R$ 899. Vem comigo, meu cameraman. Já mostrou a Z4 hoje. Vamos de Ford Fusion. Quando a gente fala para todos os gostos e para todos os bolsos, é como a gente diz. Qual carro? Qual a cor? Quer uma BMW? Tem. Quer uma Ferrari? Vem aqui, conversa comigo. Qual o carro que você procura? Qual o preço que você encontrou? Qual o carro que você quer vender? Aqui é assim. São mais de 20 anos de mercado. Ou você sabe e pratica aquilo que sabe, ou não inventa moda. E aqui, meu amigo, aqui é cigano de natureza. Nasceu vendendo. Vamos lá, cameraman. Esse é um Ford Fusion 2008. Completinho, mas teto. Entrada parcelinhas de R$ 799. Vem comigo, meu cameraman. Mais um carrinho família. Essa é uma 207 Scarpage. Uma SW. Bonita, completinha, mas bancos em couro. É estado de zero. 2010, 2011, 2012, 2013. Mas passa para conferir a qualidade. Eu não sei a quilometragem. Como eu acabei de gravar aquela Kangoo Sportway com 273 mil quilômetros. Nós prezamos pela qualidade. Porque tem gente que cuida. Quando você não cuida, pode ter 20 mil quilômetros que o carro é uma carroça. Esse não. Esse, o que tem 200. Aqui a gente preza pela qualidade. Essa aqui. Entrada parcelinhas de R$ 699. Cameramém, vamos mostrar esse Toyota? Esse é um 2010 XLI. Que é um 2012 XI. Está entrando para mim. Com 30 mil quilômetros. Único dono. Prata. Está chegando. Passa para conferir qual carro, qual a cor. Entrada parcelinhas de R$ 899. Vem nesse golzinho aqui. Bacana. Olha o ano. R$ 2009. Mas é bonitinho. Lindo. Novíssimo. Entrada parcelinhas de R$ 499. Vamos andar, Cameramém. Vamos andar. Mais um Agile. Agile 2011. 11. Completinho. LTZ. Entrada parcelinhas de R$ 699. Audi. 2004. Está procurando uma Audi? Essa Audi acho que já foi nossa. 2004 automática. Bonita, hein? Bonita. Bonita. Não é por nada não. Está procurando uma Audi bacana. 0.8 aspirada. É isso? 0.8 aspirada? Correto. 0.8 aspirada. Por que aspirada? O motor não tem turbo. É um 0.8 normal. Automática. Quer qualidade. Quer um carro. Imponente. Essa é alemã, meu amigo. Mecânica aqui é show de bola. Entrada parcelinhas de R$ 599. Está procurando um Golf? Muita na Audi. É mecânica. Importada, mas a qualidade é outra. Não que o Golf é ruim, mas aqui. E passa para conferir essa aqui. Cameraman, C3. Esse é um GLX 1.4. Entrada parcelinhas de R$ 599. Vem, Cameraman. Para todos os gostos e para todos os bolsos. Carros com qualidade você encontra aqui. Esse é um Palio Economy 2012. Quatro porteiras. Entrada parcelinhas de R$ 599. É picantinho vermelho bonito. É bonito. Coisa linda, hein? Entrada parcelinhas de R$ 699. Baixíssima quilometragem. Vamos andar, Cameraman. Vamos andar. E 30. 2011. Lindo carro. Entrada parcelinhas de R$ 799. Qual carro? Qual a cor? C3. 2011. Solares exclusivo. O carro é maravilhoso. Zero. Zero. Bonito. Qual carro? Qual a cor? Entrada parcelinhas de R$ 699. R$ 599. Vem, meu Cameraman. Gol 2013. 13. 13. É lindo o carro. Ar-condicionado. Vidros e travas. Bonito. Semi novo. Semi novo de qualidade. Depreciação. Já está aqui. Documentado. Licenciado. IPVA pago. Então, amigo. Aqui você vai fazer um bom negócio. Entrada parcelinhas de R$ 599. Vamos andar mais esse aqui, meu Cameraman. Esse é um New Fit 2011, 1.5 Flex. Completinho o carro. Não tem bancos em couro, mas tem rodas de liga e os pneus mais de meia vida. Entrada parcelinhas de R$ 799. Qual carro? Qual a cor? Qual a parcela que se adequa ao seu bolso? Quero um carrinho bem barato. Tem? Tem. Eu quero um carrinho para financiar 100%. Hoje é regra do Banco Central. 20% de entrada. Mas vem para cá. Traz aquele cartãozinho de crédito. Não é a carta da namorada, não. O cartãozinho de crédito. Parcela até 10 vezes. Vem para cá. Vamos fazer o possível e o impossível para você trocar o seu automóvel. Zero quilômetro. Todas as marcas pronta entrega. São mais de 20 anos de mercado. Mais de 300 oportunidades em estoque. E vocês vão cansar de me ver, porque eu sou ruim de morrer, hein? VilaRealVeículos.com.br. Não aguenta. Bebe leite. Já, já tem mais oferta para você. Segura aí. É VAPTVUV. Quem quer um seminovo de qualidade, levanta a mão. Opa, eu quero, Botini. Quem quer um seminovo de qualidade, levanta o dedão. Dedão, Botini. Então, clica aqui. Navega em clicarseminovos.com.br. Você vai encontrar vários carros, muitos modelos, uma grande variedade. Todas as marcas. As melhores lojas de Campinas e região estão por aqui. E tem muita foto boa, Botini. Claro, só fotos em alta definição, contato. Tudo o que você quiser para fazer o melhor negócio é em clicarseminovos.com.br. Olha só, na tua telinha, Gol de Veículos. Isso mesmo. E a equipe especializada te aguardando? O Felipe, o Igor, quer vender um carro para você, né? Com certeza. Eu quero vender um carro para você e não quero vender um só, não. Eu quero vender 10, 15 carros para você e para a família inteira. A Gol de Veículos é pioneira no quê, Vanessa? Em fidelizar cliente, fidelizar você que está procurando uma grande empresa para comprar seu primeiro carro, trocar seu seminovo, comprar seu carro zero, deixar seu carro em consignação. Então, a Gol de Veículos vai proporcionar o que você quiser. Então, vem para cá, corre para cá, 33058310 e o plantão. Qualquer hora do dia, viu, Vanessa? Opa, legal, hein? Domingo, sábado. Pode ligar. Qualquer hora. Pode ligar de madrugada que vai ter sempre alguém de bom humor de madrugada. Felipe te atende, né? Felipe vai te atender. Então, vamos lá, Zé. É o seguinte, temos várias ofertas hoje. Já comprei o programa até o final, que tem oferta sem entrada, com pequena entrada, carro novo, baixa quilometragem. Vai compensar, assiste o programa até o final. Vamos para a primeira oferta, Felipe? Vamos para a primeira oferta. Manda o Celta para a gente aí. Celta 2010, básico, duas portas, pequena entrada, parcelinha de 499. Celta 2010, pequena entrada, parcelinha de 499. É isso aí, Celta. Família, carro com um super custo-benefício para você que está procurando primeiro, segundo, ou trocar seu carro. Vamos lá, vamos andar esse Fox aqui. Fox 2011, Flex. 1.0, esse carro tem direção hidráulica. Modelinho novo, frente espetacular. Esse carro é o seguro mais barato da categoria. E o seguro mais barato, custo-benefício, gasta pouco. Bom desempenho. Vamos fazer o seguinte? Eu vou fazer o seguinte nesse carro. Me dá uma pequena entrada. Lembrando que a entrada é facilitada também. Importante, hein? Faça uma, duas, três vezes, vem para cá que você vai ver a negociação que eu tenho preparada para você. Pequena entrada, 699 de parcela, você leva o Fox, modelo novo para casa. Uma cor diferente, hein, Igor? Cor muito bonita. No carro conservado, qual é a próxima? Próxima oferta, pula para esse Ninho. O Ninho 2011, vivace, esse carro é 1.0, flex, completinho. Ar e direção, vidro e trava, farol de milha. Pega o farol de milha, Elisé. Farol de milha. O carro é muito novo, Elisé. Muito novo, quilometragem baixa. Então vem para cá, vem conferir que esse carro todo mundo quer. Esse carro, vamos fazer o seguinte. Sem entrada, oferta sem entrada, Felipe. Fala para mim aí, como é que faz esse carro sem entrada? 699 de parcela. Sem entrada. Sem entrada. Legal, preço bom, hein? Preço bom, carro barato, custo-benefício também muito barato. Agora só filma que esse daqui é uma oferta filé que a Gold gosta de fazer. Zé, para você que está acompanhando o programa, você vai olhar esse carro e vai achar que é zero quilômetro? É quase. Ele só rodou um pouquinho, então espera até o final do programa que você vai gostar da parcela que eu vou fazer nesse carro sem entrada, hein, Zé? Sem entrada. Agora vamos pular para aquela Livina lá. Essa Livina é uma Livina 2010 SL. Esse carro é completo, super família, mais roda de liga. Esse carro tem computador de bordo, tem farol de milha, roda. O carro é impecável, quilometragem baixa. Uma Livina 2010. Essa Livina eu vou fazer o seguinte. Gente, para você que está assistindo o programa, você vai me dar uma pequena entrada. Pequena entrada facilitada. Felipe, como é que a gente faz as entradas aqui na Gold Vicks? No cartão de crédito, no cheque, na promissória. Do jeito que você quiser. Vem para cá, vem com o Felipe, você não vai se arrepender. Esse carro eu vou fazer o seguinte. Uma pequena entrada, pequena entrada e mais parcelinhas de 699, tá? Então agora é o seguinte, Zé. Vamos pular lá para aquele Golf. Carro esportivo, a galera está esperando para assistir esse Golf. Seu Golf é um Golf Tech. Golf Tech é um carro que tem roda de liga, farol máscara negra, ar digital. Esse carro também tem computador de bordo. Esse carro é impecável, tá, Zé? Impecável. Por aí esse carro é 35, 36, viu, Vanessa? Ah, é? Por aí, tá? Eu vou fazer uma grande loucura nesse carro. Vem para cá, vem conferir a qualidade do carro. É muito novo. 30, 990, pode procurar por aí, vem para cá que eu vou fazer só esse preço para quem está assistindo o programa. Só tem um? Só tem esse, não tem mais nenhum. Então corre, levanta do sofá e vem para a Gold Veículos, hein? Agora corta para o Felipe que ele vai anunciar essa oferta aqui, ó. Vai, Felipe, capricha. Essa oferta que ninguém tem em Campinas. Mas ele é o cara que vai dar o preço. O que ele fizer está feito, viu, Zé? Vai lá, Felipe. Anuncia aí, Felipe. Esse Uno Vivace 2013. 14 mil quilômetros, único dono, somente, aqui na Gold Veículos, 20, 990. Como o Silvio Santos anunciaria essa oferta? 20, 990, só aqui na Gold Veículos. Mas vem para cá, coisa boa, gente. Agora, 20, 990, Felipe. Eu quero financiar esse carro sem entrada. Vamos fazer uma loucura aqui, você? E aí? Vem para cá. Corta para o carro, Zé. Corta para o carro. Aqui é o seguinte, sem entrada, não quero entrada. 659 de parcela, pode procurar e vem para cá. Então, fala o endereço para a gente. Avenida Domílcio Pacheco e Silva, 1, 2, 3, 8, o telefone. 3, 3, 0, 5, 8, 3, 10. Plantão, 7, 8, 23, 39, 7, 3. Gold Veículos aqui, você adquire? Confiança. Confiança. Meu time de pit stop faz muitas coisas. Dentro e fora das pistas. Quando o assunto é meu carro, eu cuido dele eu mesmo. Porque eu sei que farei bem feito. E a Armor All ajuda meu carro a ficar mais bonito por mais tempo. Armor All. Cuidado para o seu carro. Neri Veículos vendendo muito porque traz preço bom e qualidade máxima para você. E variedade também no estoque. Está bonito os seus carros, hein? Com certeza. Os carros são um impecável. Vou falar por que a gente está no mercado há 18 anos. Primeiro, aqui a gente trabalha com qualidade. Aqui a gente trabalha com transparência. Não me engana o cliente. Se eu falar que vou te pagar no seu carro, X, é isso aí. Eu não vou fazer jogadinha de número. Financiamento. O valor que você vai financiar é o valor que você vai pagar. Você pode olhar no seu contrato. Que hoje, às vezes, o pessoal fala, vou te pagar tanto no seu carro, acaba 0,2, 3 mil a mais no financiamento. Você acaba nem vendo isso aí. Aqui não tem essas coisas. Aqui a gente trabalha com seriedade. Honestidade, o que é muito importante, é primordial, né, gente? Agora, vamos de oferta, Neri? Vamos falar desse Vectra GT 2008, o carro é maravilhoso, sem detalhe, impecável esse carro. De R$ 32,990, eu vou fazer R$ 29,990. Taxas especiais também para esse tipo de carro aqui. Carro conservado, insufirme, pneus novos. Conservado, pneus usados, tem couro, tem airbag, esse carro é top de linha. É pegar o carro e sair viajando por aí, carraço, hein? Com certeza. E agora, Sandero também tem? Sandero Expression 1.6. Carro é 2009, completinho, tem 40 mil quilômetros. Esse carro não tem detalhe, olha que carro lindo, o carro é maravilhoso. E é um carro de custo-benefício, um carro espaçoso, carro para a família, carro que anda bem, segura barato. Esse carro assina embaixo, eu sou fã do carro, que eu gosto demais desse carro. Vou fazer um preço campeão nesse carro, R$ 23,990. Quer financiar? Vem para cá que eu vou arrumar a melhor taxa para você nesse carro também. Preço bom, hein? E o seu carro também entra como parte de pagamento, né? Com certeza, e aqui vai ter a melhor avaliação do mercado Neri Veículos. Tá vendo? Aí você dá o seu carro como parte de pagamento, faz uma parcelinha baixinha, você manda Neri Veículos de Classic. Zé, vamos ver esse Classic 2008, um carro também maravilhoso, o preço também está campeão. Vou fazer nesse carro de R$ 18,990, vou fazer R$ 17,990. Quer financiar? Vai dar uma parcelinha baixíssima desse carro. Parcelinha bem pequenininha, né Neri? Com certeza. E ainda comprou aqui, eu vou dar transferência grátis. Para quem falar que acompanha o nosso programa, eu vou dar Autoshop, hein? Assistiu o programa? Fechou o negócio. Eu vi no comercial, vai comprar, vai levar transferência. Ó, joinha para o Neri, caprichando aí nas ofertas e no presente para você, facilita, né? Economiza com a transferência. Com certeza, com certeza. E tem o C4 também. Tem o C4, C4 hatch GLX 1.6. Esse carro é um carro revisadinho, maravilhoso, completo. De R$ 34,990, eu vou fazer R$ 31,990. Não quer um C4? Tudo bem. Tem um C3? Tem um C3, maravilhoso, 2010, esse carro é impecável, baixa quilometragem, tem couro, o carro não tem um detalhe, quatro pneus, zero, sem detalhe esse carro. Eu vou fazer de R$ 26,00, vou fazer por R$ 24,990. Descontão, hein? Com certeza. Quer trocar? Traz seu carro, vai ser a melhor avaliação. Quer financiar? Melhor taxa do mercado que a parceria com as financeiras, são 18 anos. Então a gente tem credibilidade, graças a Deus. Imagem para negociar, né? Com certeza. Flexibilidade na negociação. Siena também tem aqui no pátio. Siena ELX 2008, dá uma olhada na qualidade desse Siena. Esse carro tem 38 mil quilômetros. Carro impecável, tem direção, vidros e travas elétricas, mais milha. Eu vou fazer um precinho campeão nesse carro. Manda. R$ 21,990. Quer financiar? É o que eu te falei. Vem para cá que eu vou conseguir uma taxa diferenciada também. Legal, olha só esse banner que bonito, gente. Tem todas as marcas mesmo. Tem Fiat, Honda, Chevrolet, Audi, Vox, Ford, Renault, Peugeot, Nissan, Hyundai e muito mais, né? Trabalha com todas as marcas. Trabalha com todas as marcas. Zero quilômetros também, né? Zero de todas as marcas. Muito bom. Zero de novos, com qualidade aqui mesmo. Vamos falar dessa Meriva? Vamos. Ele vinha 2004 num carro de família. Carro legal, completinha. Já é flex também. Vou fazer um preço nessa Meriva maravilhoso. De R$ 23,00 eu vou fazer R$ 19,990. O cliente vai dar uma entradinha, vai pagar 48 parcelas de R$ 579. 48 parcelas, gente. E essa entrada, Neri, como faz? Facilita? Facilita, a gente parcela no cartão de crédito aí umas três vezes aí. Vem negociar, Caneri. Ele é bem maleável e flexível na negociação. E agora Peugeot? Peugeot é um Peugeotzinho 206, 2008. Carrinho bonito, completinho, completinho. O preço não tem pra ninguém também. De R$ 20,00 eu vou fazer R$ 17,990. É muito barato. Barato. Carro 2008 nesse estado completo. Por R$ 17,990 é barato demais, né? É só aqui na Neri Veículos, né? Só na Neri Veículos. O cliente, se quiser também financiar, vai dar uma entradinha, vai pagar R$ 48 parcelas de R$ 4,99. Neste Peugeot conservado, te esperando aqui na Neri Veículos, duas lojas, né? Duas lojas. Campinas, Avenida Senador Antônio Lacerda Franco, número 52, o telefone 3227-9907, Ortolândia. Avenida Tranquedo Neves, 507, fica ali em frente a Magnete Maré. Comprou, vai levar transferência. Falou que viu no portal do shopping? Pode vir pra cá que a transferência vai de graça. Sempre um bom negócio, Neri Veículos. Vem. Quer trocar de carro e não está encontrando? Clicar seminovos.com.br Se liga nas ofertas. Ford Ka 1.08 Válvulas 2010 D19500 por R$ 16,990 O seu próximo carro está aqui. Clicar seminovos.com.br Clicar seminovos.com.br Legenda Adriana Zanotto